Fala Eri, estamos aqui para fazer mais um vídeo Vídeo de coisas engraçadas no Free Fire Eu que vou falar tudo que eu já achei, as coisas que eu vou falar Tirar a mão de mim Tá aí ó, tá aí ó, corre bem, corre meu Deus do céu, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus Jesus Eu tô cagando na casa Eu vou te matar, menino, vou te matar Matar Tu tira a mão de mim, tu tira a mão de mim Tu tira a mão de mim Você tira a mão de mim, mano Você tira a mão de mim, meu irmão Você tira a mão de mim Você tira a mão de mim, meu irmão Você tira, você tira a mão de mim, velho Você tira a mão de mim, mano Você tira a mão Corre, bague Corre, bague Corre, bague Corre, bague Corre, bague Tchau Corre, Ben, corre! Corre! Tá aí! Corre! Eu sou o homem mais rápido do mundo! Corre, Ben, corre! Tá aí! Ai, socorro! Ela comprou tudo! Pega, Ben, pega! Corre! Corre, Ben! Em nome de Jesus! Corre! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Corre, velho! Corre, que é bom! Ai, Bergui! Corre, Bergui! Tá aí! Corre, Ben! Corre, Ben! Todos os cartões E ainda no centro da cidade de Machados Organização dele Com o amigo Rogério Corre, perde, corre! Em nome de Jesus! É bem melhor Domingão na sua casa, 11h52, Rocha, Pierre, Olinda, participação de Ana Vitória, canta, Rocha. Ai, socorro! Ai, socorro! Corre, pede! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai, meu Deus do céu! Sai, sai, sai! Sai, meu Deus do céu, sai, sai, sai! Será? Cadê? Cadê? Pode jogar o Fifa aí? Ai, meu Deus do céu! Hein? Não! Tá credo, meu Deus do céu! Ai, 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 meu Deus do céu! Quero vindo, quero vindo